Estamos atentando o nome do Real da Coreia sobre a terra. Um furo! Literalmente, o rio está entrando! O rio Guamá, por exemplo, furou um pedaço de terra e transformou em duas. Aqui tem um ingarapé no meio da ilha, que é o que ele fica com a quara, e ele estava correndo só para esse lado. De repente, o rio Guamá começou a empurrar ele para dentro e ele começou a correr para o outro lado. Ele rasgou a terra, dividiu em meio. Então, furou aqui. Então, tem a ilha do Tungu, aqui à direita, e à esquerda, temos a ilha de Murutupunga. Aqui, entramos na Galeria Amazônica. Primeira Galeria Amazônica ao ar rico de um projeto de arte chamado Street Hip. Enquanto eu vou falando, vamos sentando aí. Para quem não conhece, as palmeiras finas, cumpridas, é a palmeira do açaí. A palmeira grande, mais escalmada, é o Miriti. Dá para ver dos dois lados. Aqui é o Miriti, que é o Miriti. Ah, é? Miriti. Ah, tem os dois irmãos do Miriti. Da palmeira? Da palmeira? Olhando, qual que faz barco, que é usado para ponte e barco? Miriti. É esse aqui? Ah, tá. É a palmeira ali, é. É o Miriti para a gente. Uhum. Quando vocês procurarem fotos do Kumbu, vai aparecer uma casa aqui com um grafismo de um indígena. Tinha bem aqui. Só que a casa estava caindo, desmontou e ainda não montou de novo. Essa galeria aqui, nós estamos vendo ela desatualizada. Ela foi pintada em 2019. Em 2022, ele pintou lá no Periquitaquara. Depois a gente vai ver. Desde 2006, ele vem trazendo esse projeto com a arte urbana para... ... ... ... ... ... o perfeito das casas das guardas! Depois a gente fala muito istлавi, tanto da cultura, tanto quanto a beleza, trazendo também infraestrutura, como tratamento de água na chuva, filtro de água do parro, energia solar. Projeto bem bacana. Reparem aqui ao lado, gente. Tem uma árvore seca, quase dentro do rio, tem um condomínio ali em cima. É um condomínio de aves, o Japiín, chamado. Um pouquinho mais pra frente é mais possível que a gente veia a área. A gente já tá abandonado. Esses ninhos... Como é que chama? É o primeiro ribeirinho. Por que eles são chamados de ribeirinhos? Porque eles vivem na ribeira do rio, na beira do rio. E o passarinho também. Aquele passarinho ali é um combo aqui de Belém. É um curubuco. Carinha, né? Qual que é o nome desse passarinho? O Luiz dos Espetinhos. Carinha do meu espaço.